Quanto que custa ter uma aeronave como essa daqui, o Trike? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui em Atibaia, junto com a minha amiga Tati. Tudo bom, Tati? Novamente, tudo bem, Fernando? Tudo bem? Mais uma vez. Já a gente fez um vídeo juntos, já há bastante... Mais de um vídeo, né? Verdade. Bastante tempo atrás, mais de dois anos já, sobre Trike, né? Sobre essas máquinas aqui. Tati, muita gente pergunta custos, né? Pra você poder manter uma aeronave. Sim. Eu fiz um vídeo que muita gente assistiu, falando quanto custa manter um jato executivo. Eu diria que isso aqui é um pouquinho mais barato que um jato executivo. É uma boa coisa. Tá certo. A gente vai desvendar hoje quanto que custa manter um Trike, né? O Trike, que essa aeronave... Ele tá enquadrado como uma aeronave leve esportiva, modelo pendular. Tá, pendular é porque... Justamente porque ela é um pêndulo. Entendi. E por isso é praticamente impossível você virar ela no dorso, né? Não, é impossível. Você tem que aprontar muito pra conseguir virar ela no dorso. Não, não vai conseguir. É bem difícil, né? E assim, o Trike, ele é justamente essa aeronave que é segura, né? Muita gente às vezes tem um certo receio. Ah, ela parece ser uma aeronave assim, muito frágil, né? Porque é toda aberta. Muita gente me pergunta isso. Fala, nossa, você voou num Trike? Você é maluco? Isso é perigoso? Não é perigoso um Trike, né? Me explica por que que não é perigoso. Não é perigoso porque, primeiro, a gente tem uma asa delta, né? Não é uma asa de voo livre, é uma asa, obviamente, que foi desenvolvida pro Trike. Pro peso dele, né? Pro peso dele e tudo mais. Mas é uma asa. Então, no caso de uma falha de motor, você tem uma razão de planeio e uma segurança grande de chegar em solo numa velocidade bem reduzida, bem tranquila, pra você fazer um pouso de emergência. Só que, assim, independente da pane no motor, você poza em qualquer lugar. Tem muita gente que tem o receio da asa soltar. É possível isso acontecer? Não, não é possível. Já aconteceu alguma vez? Nunca aconteceu, né? Até porque, hoje em dia, cinco anos atrás, quando a NAC instituiu o LSA, que é o Light Sport Aircraft, essa nova categoria, então a gente teve que fazer novamente todos os testes, que nós já tínhamos feito no projeto, né? No projeto inicial, que foi em 1999, que a gente fez esse projeto. Então, a gente teve que fazer todos os testes novamente, justamente comprovando isso. Então, aquele pino que tá lá, que segura a aeronave, é um pino extremamente resistente, é o mesmo pino que segura a asa de muito avião. O legal do Trike é que, assim, é uma aviação que a gente vai desvendar os custos, uma aviação barata. Então, quem gosta de voar, o Trike é uma boa opção. Exatamente, é a moto voadora. É a moto voadora, ali. Qualquer contabilidade que você vai fazer, em qualquer coisa, você divide os custos em fixos e variáveis, né? Padrão. Então, na aeronave, na aviação, mesma coisa. Tati, vamos lá. Vamos começar com custos fixos do Trike e depois passar para os custos variáveis. Quanto custa por mês você ter uma máquina dessa daqui, um Trike? A gente tem a angaragem, como custo fixo, que vai ser aí por volta de R$650,00 mensais. O seguro obrigatório, que é como se fosse o IPVA do carro, né? Para o leigo que não conhece, é como se fosse o IPVA. A gente tem essa obrigação de pagar anual R$650,00 também a média. Que é mais barato que o IPVA de um carro. Tem o Rian, que é um relatório de inspeção anual de manutenção, onde um técnico vai verificar se a aeronave cumpriu todas as manutenções anuais. Tá. Então, aquela questão da segurança, ah, um avião experimental, um Trike, voa sem manutenção. Para voar tem que passar por essa inspeção, senão você está ilegal. Senão você está ilegal, exatamente. Que você vai gastar aí por volta de R$450,00, vai depender do técnico, mas entre R$450,00 e R$500,00 pro Trike. No ano. No ano, anual. Manutenção de célula, né? Aí agora a gente tem as manutenções, elas são divididas em manutenções por hora de voo e também manutenções por calendário. Então, só explicando pessoal, manutenção por hora de voo, como o nome já diz, você voou, contou as horas, você vai somando ali para chegar nas manutenções. Exatamente. Manutenção por calendário é conforme passa o tempo. Você voando ou não, a aeronave tem que fazer a manutenção. Um exemplo dessa é uma manutenção de 5 anos, né? Então, a aeronave obrigatoriamente, você voando ou não, você vai ter que cumprir a manutenção de 5 anos, que é a troca de mangueira. Normalmente, itens de borracha, que tem uma vida útil ali de 5 anos, você tem que substituir. Nesse tipo de aviação, não nos aviões maiores, executivo também, mas aqui fica mais fácil, mais claro da gente exemplificar. Manutenção de célula é a manutenção da casca, da asa, das coisas que, apesar de que isso aqui tem a asa separada também, que é um trike, né? No avião, outro tipo de avião, a asa faz parte. A célula faz parte, é, tudo junto. Então, você tem essas manutenções e tem também a manutenção do motor, são coisas separadas. Isso aqui, na conta que a gente fez, dá por volta de R$85,00 por mês, é isso? Por mês, é, dividido R$85,00 por mês. De célula. É. Se a pessoa voar, a gente colocou 4 horas, né, por mês. Ah, é importante, é, a gente, pra ver, chegar nesses custos também, quando a gente falar do custo variável, a gente estipulou uma quantidade de horas de voo. Manutenção de motor, quanto custaria por mês, então, esses 5 anos? R$170,00. R$170,00. R$170,00 por mês. Ok, então a gente tá falando aí, mais ou menos, uns R$255,00. Entre célula e motor, R$255,00. Manutenção de 5 anos. Exatamente. E ainda você tem uma taxa anual que paga de licença de citação pra uso de rádio, certo? Uma verdadeira fortuna no valor de R$50,00. Por ano. Anual. R$4,17,00 por mês. Exatamente. Realmente, muito inacessível. Bom, esses valores aqui, a gente tá arredondando também, né, tá simplificando um pouco a coisa. Exatamente, tá ficando mais fácil. É legal, o proprietário sempre tem uma planilha, né, pra ir distribuindo. Tá, e o tri, que assim como a gente falou, a célula é diferente da asa, né? Então você tem uma asa separada. A gente ainda tem a asa, né? O velame, ele tem uma vida útil, porque na verdade o velame, diferente do motor e da célula do triciclo, não é por horas de voo. O que estraga o velame é a exposição ao sol. Mas uma média, um velame desse, dura de 10 a 15 anos. Que vai dar, a gente fez as contas, mensal, daria R$80,00 mensais. Daria mais ou menos uns R$10,00 pra trocar a cada 10 anos. A cada 10 anos o velame. Então, R$1.000,00 por ano, uns R$80,00 de média por mês. Incríveis R$80,00. Exatamente, aí na nossa soma total, a gente chegou num valor de R$1.084,00 mensais. Pra você manter, sem voar, um tri que desse daqui, no hangar, R$1.084,00 é o custo mensal dele. É o custo mensal. Bom, realmente é uma aviação muito acessível. Muito acessível. A gente tá levando em consideração aqui, que um proprietário de aeronave voe 4 horas por mês de média. É, é uma média boa. Que é uma hora por semana. É, exatamente. Então, é diferente da aviação executiva, que o cara tá voando ali, independente da meteorologia. São gols mais longos. É, tem que voar, né? A pessoa tem que voar. É a profissão dela. Isso daqui é um lazer. Bom, levando em consideração 4 horas por mês, dá mais ou menos 50 horas por ano. Isso. Né? Então, vamos destrinchar agora um pouco dos custos variáveis, levando em consideração 50 horas por ano. Combustível. Quanto que o tri que faz aí? Quanto que ele gasta de combustível? 15 horas, 15 litros por hora, né? A gente consome. Vai dar uma média de 270 reais. Revisão por hora de voo agora, né? Sim. Custos variáveis. Então, vamos lá. A gente vai dividir entre revisão de célula, motor, só que também tem a revisão a cada 50 horas e revisão a cada 200, 400, 600 horas. Exatamente. Tem várias revisões. Tem várias revisões. É, que são previstas nos manuais, né? Isso, exato. Então, vamos lá. Se o piloto, se o proprietário voa 50 horas por ano, então a gente vai considerar ali uma revisão a cada 50 horas por ano. Por ano, exatamente. Vamos facilitar essa conta. Que é a média anual dos nossos clientes, né? Normalmente os nossos clientes voam somente aos finais de semana, então a média é voar 50 horas por ano. É, dificilmente alguém com um avião pequeno, se não tem, se não usa pra trabalho, que é um tri que não vai usar pra trabalho, dificilmente alguém vai voar mais que isso, né? A revisão de 50 horas, a cada 50 horas, você faz exatamente o quê? A revisão de 50 horas, no caso do triciclo e da asa, você vai trocar no caso do trai, que é previsto a troca de um pino, que é o pino principal. Tá. Que custa 32 reais, por aí. E a revisão da asa, normalmente a gente desmonta a asa inteira, então ela requer uma manutenção maior, né? Então a gente desmonta a asa inteira, regabarita as talas, faz um tensionamento de alguns tubos, velame e tudo mais. E o motor? E o motor também. A cada 50 horas a gente vai trocar o filtro e o óleo do motor. Exatamente, como a revisão de um carro. É, exato, exatamente. E aí você tem essa manutenção de 50 horas a cada 100 horas. Isso. E apesar de ser a cada 50 horas, tem essa diferença. Tem, tem diferença. Tá. A gente chegou numa média aqui dessa manutenção, somando célula e motor, de 3 mil reais a cada 50 horas. Isso. Anual. 3 mil reais anual. 3 mil reais anual, que dá 235 reais por mês. Exatamente. Tem uma revisão também, que é a temida para proprietários de aeronave, que é aquela que assim, para, abre o motor, faz ele inteiro, né? Faz. A cada 2 mil horas nesse motor. Exatamente. Que é o TBO. É o TBO. Quanto custaria isso, mais ou menos? Um TBO hoje a gente estima cerca de 70% do valor total do motor. Isso nesse motor, que custa em torno de 120 mil reais o motor, 70%. Fazendo uma conta básica aqui, dá por volta de 84 mil reais. Exato. Isso a cada 2 mil horas. Então, dividido por 2 mil horas, dá 42 reais. Por hora. Vezes 4. 168 reais. Isso. Por mês. Agora vamos para as manutenções mais pesadas, né? Que é a cada 200, 400 e 600 horas. São as variáveis, né? Os custos variáveis que a gente chama, né? Revisão de motor a cada 200 horas, 30 reais por mês. Isso. Revisão de motor a cada 400 horas, 40 reais por mês. Exato. E revisão de motor a cada 600 horas, 60 reais por mês. Exatamente. Lembrando, voando 50 horas por ano. Isso. Se voar mais, vai pagar mais. Vai pagar mais. De célula, 200 horas, 32 reais por mês. 32. 400 horas, 18 reais por mês. E 600 horas, 14 reais por mês. Bom, um custo que a gente pode considerar variável é a taxa de pouso. Mas não são todos os aeroportos. Não, e justamente a gente procura, quando a gente viaja, a gente normalmente procura optar por aeroportos que não são controlados. Tá. E que aí, obviamente, você acaba não pagando taxa. A não ser que você está num percurso longo e aí você tenha que desviar demais, a gente pousa num Sierra Bravo, que é um aeroporto controlado. Tá, e esses aeroportos, mais ou menos, depende da administradora, mas fica na média aí de 30 reais o pouso, mais 20 reais ali da taxa da administradora. Dá uns 50 reais aí cada vez que você vai. Exatamente. Então, considerando 4 horas por mês, vamos considerar aí 2 pousos desses no mês? Vamos, vamos considerar. Jogando alto, então, 100 reais. Exatamente. É isso aí. Tati, fala pra mim agora, voando 4 horas por mês, quanto custa um trike desse daqui por mês? A gente chegou exatamente a 1.828,17 reais. Você gasta menos de 2 mil reais por mês pra poder voar todo fim de semana com o trike. Isso já prevendo todas essas manutenções variáveis, né? Não só os custos fixos, que normalmente o cliente faz a tabelinha dele lá, faz a planilhazinha dele, com os custos fixos, combustível e tudo mais. O trike ainda tem a vantagem de, no custo fixo, caso o cliente não queira, ele não precisa angarar. É verdade, dá pra você levar pra casa. Isso que você não precisa necessariamente ter, porque você transporta o carro numa carretinha adaptada pra ele, uma carretinha de moto adaptada pra ele, então você pode guardar no quintal da sua casa. Quer dizer, dá pra desmontar a asa. Exatamente, então fica ainda mais barato. Mas vamos considerar, então, vai, que tem uma discrepância ou outra, tal, arredondar essa conta, 2 mil reais por mês? Exatamente, 2 mil reais por mês. É o custo de você voar todo fim de semana. Antes de terminar, então, precisa perguntar, gente, não falou até agora, quanto custa um trike como esse aqui? A gente tem vários modelos, né, desde o mais básico até esse, esse aqui é um top de linha. Então, do mais básico, por volta de 90 e 8 mil reais, ele completinho, até um desse aqui, 220 mil reais. E pra você voar, tem que ser piloto? Você é piloto de trike? Sim, sou piloto, né, existe uma habilitação específica pro trike, hoje a gente tem o CPA, que é certificado de piloto aerodesportista, né, E pro trike a gente tem uma habilitação específica de trike. O curso todo assemelha-se muito a um curso de piloto privado, né, então você tem que cumprir as horas práticas, fazer o voo de cheque, fazer as provas teóricas, e pra tirar a habilitação, pra ser habilitado pra pilotar a aeronave. E você tem que fazer específico no trike, né, porque, ó, eu já voei, não tem nada a ver com avião. E o piloto que acha que é, sabe voar qualquer coisa, vai ter problema se tentar voar um trike sem treinamento. Ah, com certeza. É a mesma coisa que você pegar um avião e um helicóptero, são aeronaves completamente diferentes. Tati, obrigado. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigada. Valeu por passar os cursos. Pessoal, vem aqui, tô deixando aqui na descrição do vídeo como é que você pode fazer pra experimentar voar o trike e aviação acessível. É isso aí, venha conhecer, venha voar. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve. Até o próximo.